E a final da Copa Seja o Véu da modalidade futsal foi decidida na última sede. Duas partidas marcaram a decisão. O primeiro jogo foi das meninas da Associação Três Lagoenses de Futebol contra as meninas do Europa. E o segundo jogo foi o masculino jogaço de bola, tanto das meninas quanto no masculino. A gente confere agora como foi o feminino. A Zio Professora Cacilda Acre Rocha foi o palco da grande final do campeonato de futebol de salão promovido pela Sejuvel. Entraram em quadra em busca do título foi o time da Associação Três Lagoense de Futebol e o Europa. O campeonato feminino teve quatro times, mas nem por isso deixou de ser competitivo. Os técnicos tiveram uma semana para preparar seus times e buscar o troféu de campeão. O time está fechadinho, as meninas estão confiantes em fazer um bom jogo. Nós fomos a melhor campanha, tivemos três jogos, três vitórias e não tem outra expectativa a não ser o caneco, a não ser o primeiro lugar. A gente está bem concentrado, querendo levar o título para casa e vamos para o jogo. Entre as atletas, a ansiedade de ir em busca do título tomava conta. As duas equipes com as melhores campanhas chegaram à final. Do lado da Associação Três Lagoense de Futebol, o destaque é a Thalita, camisa 10 nata. A gente descansou bastante essa semana, que semana passada foi bem intenso, jogos quase todo dia. A gente está participando do campeonato de campo também estadual, mas deu para dar uma descansada e estamos com tudo aí para a final. Pelo Europa, o grande destaque é a Jéssica. Ela conta que o time sofreu muito com o desgaste dos jogos serem todos os dias, mas estava confiante que o time daria o melhor para conquistar o título. A gente está completo, meio correria, algumas um pouco doente, mas a gente veio aqui representar e a gente espera sair daqui com uma boa partida. Com a bola rolando, o primeiro tempo foi acirrado. Os dois times se estudaram, mas sem perder a qualidade de jogo. Tanto o Europa quanto a Associação levaram perigo ao gol adversário, mas o primeiro tempo terminou em 0x0. No segundo tempo, com a Thalita sendo bastante marcada pelo time do Europa, Fabiola Camisa 7 chamou a responsabilidade e criou várias oportunidades. Mas o time do Europa não estava morto e levou perigo ao gol adversário. Mas quem abriu o placar foi a Associação Treslagoense de Futebol. A bola na frente da área e ela, Fabiola, fez o gol. Marcação acirrada para a camisa 10 da Associação Treslagoense de Futebol. E de tanto apanhar, Thalita perdeu a cabeça e acabou levando o amarelo. Mas no final se redimiu com sua torcida e foi dela o gol do título. Está feliz com a conquista? Nossa, graças a Deus. Nosso time estava bem desacreditado no campeonato. Os outros times trouxeram as meninas de fora. E a gente com as meninas que tinha na cidade, deu o sonho, conseguiu ser com a vitória. Graças a Deus. É, a qualidade do futebol das meninas do Associação Treslagoense de Futebol superou o time do Europa. A Europa jogou bem também. Só que o desgaste, como a Jéssica já tinha falado no início, no final, no segundo tempo, não conseguiu segurar esse desgaste e o cansaço. E aí entrou a experiência das meninas da Associação Treslagoense de Futebol. Parabéns, meninas aí. Ó, como a própria Thalita disse, outras meninas, montem seus times, participem do futebol feminino. Precisa de vocês, hein, meninas. Agora, o segundo jogo, meu companheiro, minha companheira. Aí o bicho pegou, hein. Na outra partida da noite, confronto de cachorro grande, rapaz. Ó, o Rosadinha, com dois anos de existência, chegou à sua primeira final da competição. Do outro lado, mais um time experiente, o despachante Treslagoas. Confira. Masculino, a Copa Sejovel de Futsal foi mais acirrado. 31 times se confrontaram e o que não faltou foram os aspirantes ao título. Mas quem chegou à final foi o jovem time Rosadinha Futebol Clube, que teve pela frente uma pedreira. O experiente time do despachante Treslagoas. Graças a Deus, nosso time veio fazer um bom campeonato. Na semifinal, pegamos um time bem competitivo, que eram os dois favoritos a chegar na final. Agora pegamos os meninos também, que sabemos que tem a qualidade, mas nosso time está focado procurar fazer um bom jogo para sair daqui com a campeão. O time Rosadinha Futebol Clube não foi nenhuma zebra do campeonato. Os garotos jogaram muito e deixaram para trás times consagrados da cidade. A rapaziada ali está muito ansiosa, mas se o título vier ou não, independente, a gente está se sentindo realizado, porque passar o que a gente passou foram poucos. Um time desacreditado é molecada, é molecada. A molecada se entrega até o último minuto. A molecada correu por todo mundo aí, todo mundo que veio prestigiar viu que a molecada fez um esforço para estar aqui hoje. E é isso, independente se for campeão ou não, a gente vai sair com o dever cumprido, vai sair vitorioso, porque a gente já é vitorioso, graças a Deus. Com a bola rolando, os times foram para o ataque. E ficou claro porque os dois times estavam na final. A garotada do Rosadinha até levou perigo ao gol, mas o Bruno, goleirão do despachante Três Lagoas, fez a diferença. A partida disputada, o despachante Três Lagoas usou da experiência para conquistar a vitória por 3x1. Os gols foram marcados por Fausto e Marcos marcou duas vezes. O Rosadinha chegou a marcar um gol no final do segundo tempo. Despachante Três Lagoas, campeão da Copa Sejuvel de Futsal. É, para quem não sabe, eu viajei hoje 320 quilômetros, moro em Chapadão do Sul, mas sou nascido aqui em Três Lagoas. Sim, primeiro tempo também é um cartão amarelo, saí para fora, esfreia a cabeça. E os meninos de fora falaram, vai lá, entra e decide. E graças a Deus, com a minha família vendo aqui, fui coroado com dois gols, mas o gol não foi sem esses meus companheiros aí. E obrigado, vamos curtir a festa aí de campeão. Bom, o que representa essa vitória para o despachante, esse time que já tem mais de 10 anos aí de história? Essa vitória é muito importante, eu não estava no time de 2019. E eles perderam uma final, eu estava engasgado aí. E para muitos ali no sábado, o nosso time ali é a idade meio limitada. E no Vechara, a gente conversou lá, falou que poderia ser a última final de grande parte deles. E nada como hoje, né, ser coroado aí com esse 3x1 no placar aí. Nesse belo espetáculo aí, conseguimos sair com a vitória, graças a Deus. Fomos campeões aí, merecida para os meninos aí, tranquilo? Parabéns, então, aí ao despachante Três Lagoas, campeão da Copa Ser Juvel de Futebol de Salão. Parabéns às meninas da Associação Três Lagoenses de Futebol, que foram campeãs também. A final aconteceu na última sexta-feira, lá no ginásio municipal, professora Cacilda Acre Rocha. E nós, é claro, estivemos lá acompanhando aí essa decisão. A premiação acontece hoje, no ginásio, às 19 horas. Estão com toda a torcida lá para comparecer, né, e aplaudir aí os times campeões. As meninas e também os rapazes do despachante Três Lagoas. Gente, chegou a hora, fiquem todos com Deus, uma ótima tarde, amanhã tem mais. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho